Música Fala galera, beleza e eu com vocês? Aqui é a Ká e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop Edition E dessa vez trago pra vocês um mapa muito fera mesmo galera É um mapa minigame com 10 fases Aonde pra você passar de uma fase pra outra Você vai ter que desvendar enigmas E são enigmas testando aí o seu conhecimento com Minecraft, ok? O criador desse mapa vai estar devidamente creditado na descrição do vídeo Juntamente com o link para download Caso você queira estar baixando esse mapa pra jogar também Bom galera, eu vou jogar aqui algumas salas com vocês, beleza? Não vou terminar o mapa, mas vamos tentar aqui pelo menos passar as 4 primeiras salas Olha só, aqui no início do mapa já vemos que temos as dificuldades aqui separadas Em cada sala você vai encontrar quadros com esses itens, tá? O que vai estar aí te mostrando a dificuldade do enigma Se na sala tiver o lápis azul, quer dizer que o enigma é difícil Se tiver a pólvora, o enigma vai ser normal E se tiver aqui a tintura azul, o enigma vai ser fácil Mas vamos lá, vamos começar aqui, vamos tentar passar as 4 primeiras salas Meu Deus, tomara que seja fácil Olha só, esse daqui é fácil galera, então vai ser uma coisa bem easy Bom, vamos apertar aqui esse botão já de cara Beleza, o que que ele jogou? Ele jogou aqui um graveto e pedra Tá, a gente precisa encontrar aqui Não, acho que não precisa de craft table Dá pra forjar aqui, ó Vamos craftar aqui, beleza? Alavanca, tá? Olha só, tá? Ele tá pedindo pra colocar aqui Vamos colocar e ativar E olha só galera, passamos aqui a primeira sala Muito fácil mesmo Estamos aqui na segunda sala Tá, nós temos um baú aqui Temos iron aqui do lado de cá Beleza Deixa eu ver aqui Aqui tem um bloco de gelo Ok, e aqui tá dizendo que esse enigma é normal Então ele não é tão fácil, né? Bom, primeiro vamos clicar aqui nesse botão Deixa eu ver o que vai aparecer Ok, apareceu aqui uma picareta Então vamos pegando aqui esse iron já Vamos pegar aqui o primeiro Beleza Segundo, terceiro iron Pego Certo Agora a gente precisa saber o que vamos fazer com esse iron Ok Olha só Lá em cima tem um botão Deixa eu apertar aquele botão Vamos ver se a gente consegue Opa Beleza Olha só Encontramos aqui uma fornalha E carvão Eu já sei mais ou menos o que tem que fazer Vamos ter aqui que derreter esse iron, né? Beleza Vamos colocar aqui pra derreter Vamos esperar aí que derreta o iron Pra gente tá pegando ele E vendo o que dá pra gente fazer com esse iron derretido Ok, galera Terminei aqui de derreter os três irons E a gente vai ver o que consegue fazer com eles Vamos clicar aqui na craft table E olha só Temos a opção de estar fazendo um balde Tesoura E a placa de pressão Mas como são três irons Eu vou fazer um balde E eu acho que eu já sei o que tem que fazer aqui A gente vai ter que quebrar aqui, ó Esse bloco de gelo Certo Vamos quebrar Ok Pegamos essa água aqui E vamos jogar aqui no caldeirão Beleza E olha só Destravamos aqui a segunda sala, galera Caraca Opa, aqui não tem nada Mano, o que a gente tem que fazer aqui, ó Ó, tem bloco invisível Caraca, tem bloco invisível aqui, galera Vamos ver o que que... Beleza Vou seguir aqui, ó A orientação desses blocos Eu não sei como é o nome desse bloco Mas é um bloco aí de pedregulho, né? Vamos lá, beleza Ok, conseguimos passar aqui Caraca Nossa, de primeira Caraca, dei muita sorte, galera Estamos, então, aqui Na quarta sala Ok Vamos tentar passar mais essa E aí eu vou encerrando o vídeo com vocês Olha só Caraca Essa daqui é difícil, hein Olha só Hard Meu Deus do céu O que que a gente vai ter que fazer aqui? Bom Vamos clicar aqui nesse botão Beleza Vê uma espada, certo O que que a gente vai ter que fazer com essa espada? Vamos aqui, ó Abrir esse baú Aqui tem frasco de água Poção sem efeitos Beleza O que que a gente precisa fazer agora? Hum Ok Deixa eu ver Tá Aqui spawna blazer Tá A gente tem que matar o blazer Vamos lá, matar ele Certo Vamos spawnar mais alguns aqui Pra ver se a gente consegue pegar as varinhas incandescentes Opa Caraca Tem que sair aqui do agachar Beleza Certo Vamos matando aqui, então Acho que já deu aqui o suficiente Vamos pegar Opa Pega aqui Cinco Ok Agora o que que a gente tem que fazer? Meu Deus Berg Será que tem que quebrar aqui esses pedregulhos? Deixa eu ver Vamos quebrar aqui, ó Vem uma picareta também? Então vamos quebrar esse aqui também Beleza Opa Ok Vamos lá Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Esse aqui Eu não tô sabendo direito o que que é pra fazer Eu tô imaginando que é pra fazer uma porção de super pulo Só que, cara Como é que a gente vai fazer isso? Eu não tenho a mínima ideia de como vai tá fazendo isso Deixa eu ver o que a gente consegue tá fazendo aqui Tá Aqui a gente não consegue fazer nada A gente consegue fazer pod blazer Opa Tem uma coisa me irritando Ai, caraca Nasceu o mob Deixa eu tirar a dificuldade, galera Vamos tirar a dificuldade, beleza Não tem como me defender Então é melhor tirar a dificuldade aqui, né Vamos lá Deixa eu clicar aqui Ver se vai ter alguma coisa aqui atrás Parece que não tem, galera Parece que não tem nada aqui Opa Caraca Deixa eu ver aqui nas opções Mano, não tem nada pra fazer aqui Deixa eu tomar esse aqui Vamos tomar Ok Não sei o que tem que fazer aqui Meu Deus do céu, Berg Estou perdida Estou totalmente perdida Vamos clicar aqui no chão Vou clicar aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Beleza Não tem nada Bom, galera Estou aqui há muito tempo Dendo desvendar esse enigma E não consigo de jeito nenhum Eu estou com todos os meus itens aqui na Hotbar E esse daqui realmente é difícil, galera Então se vocês souberem como tá passando Deixa nos comentários Porque eu quero saber muito como passar daqui Eu só descobri que tem um jeito aqui Meio roubando, né Que dá pra passar Olha só Meio que com parkour Deixa eu só tentar acertar aqui Beleza Olha só Assim a gente consegue tá passando também Mas com certeza não é esse o jeito de tá passando A gente deve ter que fazer alguma poção de super pulo E eu, enfim Nubei E não consegui encontrar de jeito nenhum Mas enfim, galera Esse daqui é o mapa Espero que vocês tenham gostado Eu curto muito esses mapas de enigmas De tá passando de uma sala pra outra É muito fera mesmo Então se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele likezão maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Muito obrigada por assistir até aqui E até a próxima Fui!